O Bloco de Esquerda condena violações aos direitos humanos em qualquer parte do mundo. O Bloco de Esquerda condena quaisquer limitações à democracia, aos direitos fundamentais em quaisquer partes do mundo. Tem sido uma marca essencial da existência do Bloco de Esquerda, apesar da ignorância de almas bancadas neste hemiciclo. Por maioria de razão, associámonos a todos os votos que se solidarizem com prémios atribuídos a qualquer cidadão, a qualquer pessoa que no mundo se tenha destacado em prol da defesa dos direitos fundamentais. Dito isto, é preciso também salientar que não nos parece que o Parlamento Europeu saia muito bem nesta fotografia. O prémio Sakharov, ele próprio herdeiro de uma lógica de guerra fria que está ultrapassada, não pode ser sistematicamente atribuído numa lógica reiterada de utilização política para obter determinados fins. Não parece que isso deva ser o leitmotiv das atribuições de prémios do Parlamento Europeu. A lógica deve ser uma lógica repartida, deve ser uma lógica atribuída universalmente, porque há pessoas que se destacam na defesa dos direitos humanos, pessoas que se destacam na defesa dos direitos fundamentais, pessoas que se destacam na defesa das liberdades democráticas em todas as partes do mundo. parece merecer um comentário crítico e negativo, e isso não enobrece o Parlamento Europeu, que em relação a uma realidade política concreta nos últimos anos, haja uma insistência que não pode deixar de ter uma leitura política.